ORAÇÃO DA NOITE Jesus acalmando a tempestade Nós vamos ler o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo número 4 Nós vamos entender como Cristo agia diante das dificuldades pelas quais Ele passou Antes de nós começarmos, porque nós teremos a administração da palavra depois de um tempo rápido de oração Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui no Youtube Para que você faça sua inscrição agora Inscreva-se no nosso canal, marque o sininho Para que sempre que houver uma nova publicação você possa ser comunicado Não perca absolutamente nada Deixe já o seu joinha neste vídeo E principalmente, eu quero convidar você para que na parte de comentários logo abaixo deste vídeo Você deixe os teus pedidos de oração Toda vez que você faz qualquer uma dessas movimentações, a empresa Youtube Ela compreende que este vídeo é importante E assim ela começa a disseminá-lo para pessoas de forma variada Pessoas que talvez não conheçam a Deus Pessoas que talvez estejam passando exatamente por uma necessidade que precise ouvir esta palavra Então participe deste processo, deste projeto de evangelização Fazendo um simples ato, você vai ser abençoado E outras pessoas que provavelmente você nem conhece, estarão sendo abençoadas também Então vamos à oração da noite Vamos à palavra do Senhor Evangelho de Marcos, capítulo número 4, versículo de 1035 Meu nome é Leonardo Rabelo Sou pastor e estou aqui à tua disposição com muita alegria Para a oração da noite Marcos 4, 35 a 39 Preste bem atenção Diz assim Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos para o outro lado Deixando a multidão, eles o levaram no barco Assim como estava Outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval E as ondas se levantavam sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Jesus estava na polpa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não tem portas que morramos? Ele se levantou Repreendeu o vento e disse ao mar Aquieque-se Acalme-se O vento se aquietou E fez-se grande bonança Em algumas traduções Completa bonança Vamos orar, irmãos Vamos pedir para que Deus possa falar aos nossos corações nesses breves minutos Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado porque nós temos acesso a ti, meu Pai Peço-te, Senhor, fala profundamente a cada coração Fala ao nosso espírito Toca no Senhor com a tua verdade Nós queremos consagrar este tempo a ti Te peço, faz obra maravilhosa na vida de cada um E nós daremos a ti, Pai de amor Toda a honra e toda a glória Pois só o Senhor é digno Em nome de Jesus Cristo Amém Os discípulos estavam passando por uma grande tempestade Todos estavam, inclusive Jesus A diferença é que enquanto os discípulos estavam desesperados Jesus dormia A palavra diz, nós lemos aqui há pouco Dormia tranquilamente a popa do barco Com a sua cabeça reclinada sobre um travesseiro Mesmo conscientes de que Jesus estava ali com eles Estava muito claro Eles sabiam muito bem quem era Jesus Jesus já havia se apresentado Eles já tinham visto Jesus fazer grandes milagres Mesmo assim, aqueles homens Eles se desesperaram Eles permitiram que o coração deles se enchesse de temor Medo Eles acreditaram até mesmo Que o próprio Jesus Estava desprezando a vida deles Essa é uma parte muito importante desse texto que nós lemos Quando um dos discípulos diz Mestre Não tem porta que morramos Por que que é importante isso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós estamos passando por dores e por dificuldades Talvez nos dias de hoje você tenha passado por lutas grandes E nós muitas vezes começamos a desconfiar Se Deus realmente tem um relacionamento de pai conosco Ou se ele simplesmente não se importa com a nossa vida Com os nossos desafios Com as dificuldades do dia a dia Aquele discípulo estava dizendo para Jesus Não está vendo o que está acontecendo? Você não vai fazer nada Então quer dizer que tudo aquilo que você dizia antes de amor De sermos irmãos De nos chamar de amigos Era o que? Conversa fiada Porque quando eu olho para o que eu estou vivendo aqui agora E olho para você ir dormindo A impressão que eu tenho É que você não se importa É que eu estou só É que eu fui abandonado É que a palavra não se cumpre na minha vida É que essa promessa não vai vir É que a cura não vai acontecer É que a liberação não vai surgir Aquele discípulo estava colocando Ou tentando colocar Jesus em xeque E é interessante porque Jesus Jesus ouviu a reclamação daquele discípulo Jesus ouviu o desespero daqueles homens Ele tranquilamente se levantou E acalmou o mar Acalmou a tempestade A ameaça de morte A ameaça de morte cessou Se você depois ler o restante do capítulo Você vai ver que Logo após ele acalmar o mar Ele pergunta para os discípulos Por que que vocês estão com tanto medo? Será que vocês ainda não tem fé? E essa é uma pergunta que nos afronta Meus irmãos Porque ter fé Quando tudo está bem Quando tem dinheiro na conta Quando nossos filhos estão saudáveis Quando você está seguro na tua casa Guardado, protegido Quando você está Quando está correndo tudo bem No teu trabalho Ter fé é fácil No tempo da tribulação É exatamente Quando a nossa fé Ela é provada Os discípulos Eles estavam Apavorados E eles ficavam perguntando Uns para os outros Logo após o que aconteceu Após Jesus acalmar o mar Eles começaram a se perguntar Entre eles Quem é este Que até o vento E o mar lhe obedecem? Será que eles não conheciam Jesus ainda? Por que essa pergunta? Por que essa pergunta? Quem é este? Jesus havia sido apresentado como filho de Deus O próprio João Batista Disse que não era digno De batizar a Cristo Que não era digno nem De desatar a sandália dos pés de Jesus O próprio João Batista O havia apresentado como filho de Deus O Messias Aquele que estava por vir Existe muitas vezes Existe muitas vezes em nós Uma necessidade constante De que Deus prove De que Ele é Deus De que Deus prove De que Ele é nosso Pai De que Deus prove De que Ele está conosco Quem é este Que até o vento E o mar lhe obedecem? Eu sei que existem problemas Que parecem ser difíceis De serem superados E que existem momentos Nas nossas vidas Que temos a sensação De estarmos muito vulneráveis Como os discípulos naquele dia Em um barco Em plena tempestade A verdade é que Deus sabe De todas as nossas dificuldades Deus sabe daquilo que te falta Antes mesmo de começar a faltar Ou antes mesmo de começar a doer Ou antes mesmo de começar a te incomodar O desafio muitas vezes Não é o problema em si Não é a dor em si Não é a falta em si É a falta de fé Eu quero que você entenda Que mesmo se você tem sido fiel a Deus Que mesmo se você tem sido fiel A palavra de Deus Mesmo assim Nós podemos passar por dificuldades O Senhor Jesus Ele disse Este mundo jaz no maligno Aqui é um mundo de guerra Depois Ele diz Neste mundo passareis por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Sempre que nós passamos Por dificuldades Nós precisamos voltar Os nossos olhos Para aquilo que nós queremos E não para aquilo Que tira a nossa fé Os discípulos naquele dia Naquela viagem de barco Escolheram colocar os olhos deles Naquilo que tirava a fé deles Por isso se surpreenderam Eram como Se portaram como crianças Que não conheciam a Cristo A verdade é que Jesus acalmou aquela tempestade Mas o que Ele quer de verdade É que nós confiemos nele A cada tempestade que passamos É uma oportunidade De confiarmos ainda mais em Jesus O Senhor Jesus Ele nunca vai te abandonar Nunca vai te fazer mal Por isso creia Essa tempestade pela qual você está passando Ela vai cessar E Jesus vai estar contigo Passo a passo A cada instante Em cada momento Enfrente então a tempestade Para que o nome do Senhor Ele possa ser glorificado Através da tua vida O Senhor Jesus Ele está O Senhor Jesus Ele está neste barco Com você Eu quero Te desafiar hoje A fortalecer a tua fé Eu quero tocar em três pontos Sobre o processo de Jesus Acalmar a tempestade Na tua vida Em primeiro lugar Por maior que a tempestade O amedronte Confie em Jesus E no poder dele Se você tem sido fiel a Deus Se você tem buscado o Senhor Fique tranquilo Tudo Será superado Em segundo lugar Quanto mais você lê a palavra de Deus A Bíblia Mais você vai confiar no Senhor A Bíblia Dentre tantas outras coisas É um livro recheado de testemunhos Histórias Colocadas ali Para fortalecer a tua fé Use-a como instrumento Fé é um dom É um dom do Espírito É um dom que nos foi dado E cabe a nós potencializarmos este dom Use a Bíblia como instrumento Para aumentar a tua fé O Senhor Jesus uma vez disse Se vocês tiverem a fé Do tamanho de um grão de mostarda Você vai dizer para aquele monte Mova-se daqui para colar E ele vai se mover As dores e as tempestades Vêm surgindo na tua vida Para que você possa potencializar a tua fé Para que maravilhas e milagres Possam acontecer na tua vida Para que você cresça como mulher E como homem de Deus Para que os dons se potencializem em você E em último lugar Deus não te abandonou Jesus é o nosso canal direto com o Pai Então ore mais Abra o seu coração E fale com Deus sobre todas as suas dificuldades Creia meu irmão Creia querida Ele quer te ajudar Vamos orar Senhor meu Deus Muito obrigado Pela tua palavra Muito obrigado Porque o Senhor Fala conosco Eu sei meu Deus Que o Senhor está conosco Neste barco Peço que o Senhor Visite com poder e grande glória Cada filho teu Que agora ouve Cada filha Que está sintonizada Aqui no nosso canal Toca Senhor No coração Acalma esta tempestade Senhor Traz sinais Para que os teus filhos Creiam que o Senhor Está com eles Senhor Traz agora no coração Paz Traz caminhos Direções Estratégias Para saírem deste deserto Desta tempestade Para que possam encontrar vitória Em meio a esta grande guerra Eu como teu filho Como teu servo Eu quero abençoá-los Eu declaro a mão do Senhor Sobre ti Declaro Mal algum Chegará a tua casa Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua direita Mas você Não será atingido Deus vai Te encher de grandes bênçãos O Senhor É contigo Eu te abençoo No nome do Pai Do Filho E do Santo Espírito De Deus Amém Senhor Aleluia Glórias a Deus Glórias a Deus Queridos Que bom que você ficou Até o final Um tempo curto De palavra e de oração Compartilhe este vídeo Compartilhe com quantas pessoas Você puder compartilhar Se você ainda não deixou Os teus pedidos de oração Deixe-os agora Eu E um grupo de amigos Que também são pastores Nós vamos orar por você Deixe o teu pedido de oração E até o nosso próximo Oração da noite Deus abençoe Oração da noite Oração da noite Oração da noite